E vós, padrinhos, estáis dispostos a ajudar os pais destas meninas de cumprimento de seu dever? Minha filhinha, é com muita alegria que esta comunidade, estando da Nossa Senhora de Fátima, te receba. Eu te marco com o sinal de cruz e, por mim, os pais e os padrinhos, façam o sinal de cruz sobre a filha e a vida. Irmãos, invoquei-me a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo para esta criança que vai receber a graça do batismo, para seus pais e padrinhos e para todos os batizados. Pelo mistério, vindo a vossa morte e ressurreição, nos gerai nas águas do batismo esta criança e agregai-a à Santa Igreja. Quem te responde? Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos. Pelo padrinhos, me lupo de baçal, fazeitela discípula fiel e testemunha de vosso Evangelho. Ouvi-nos, Senhor. Vai pela santidade de vida às alegrias internas. Ouvi-nos. Seja os pais e os padrinhos de vossa graça e sempre claro de fé para esta criança. Ouvi-nos. Guardai para sempre no vosso amor as suas famílias. São José. Ouvi-nos. São João Batista. Ouvi-nos. São Pedro e São Paulo. Ouvi-nos. São Miguel. Ouvi-nos. Todos os santos e santas de Deus. Ouvi-nos. Deus interior e impotente que enviaste ao mundo o vosso Filho para expulsar o poder de Satanás e Espírito do Malo e para transferir o homem aberto das crevas para o reino dominado da vossa luz. Humilhe-me-vos julgamos que profiqueis do pecado original a esta criança e a torneis morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Eu, Deus, com o óleo da salvação, para que a força de Cristo esteja em ti. Amém. Irmãos, oremos para que este outro pederoso de esta criança a nova vida pela água e pelo Espírito Santo. Pazes e padrinhos, esta menina aqui apresentada a santo batismo vai receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai com todo o empenho educá-lo na fé, para que esta vida divina seja defendida do contágio do pecado e em nada cresça de dia para dia. Se vós, pois, guiados pela fé, estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciei ao pecado e professai a vossa fé em justiça que foi da Igreja, na qual as crianças são batizadas. E todos esperam-nos fazer a nossa profissão de fé e a renuncia. Não renunciais ao pecado para viveres na liberdade dos filhos de Deus? Sim. Renunciais as soluções do mal para que o pecado vos não escravice? Sim. Renunciais a Satanás que o autor do mal e o pai da mentira? Sim. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, o Filho de Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na resurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriámos confessar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode-se. Queria-se, portanto, que a Michelle receba o batismo na fé da Igreja, todos convosco acabamos de confessar? Já leu-te o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, o poderoso Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te regenerou pela água e pelos mil. Portanto, eu-te hoje, como o óleo da salvação, para que o reunido ao seu povo seja para sempre membro de Cristo, se assentado, se assentado, se preta e rei. Minha filhinha, agora és nova criatura e estás vestida de Cristo. Esta besta branca que trazes vestida, seja para ti símbolo da fé. A idade, pela palavra e por exemplo de todos, leva-a, sempre em maculada, até à vida eterna. Michelle recebe a luz de Cristo. A vós, Fás e Padrinhos, se enviam o encargo de volar para esta luz, para que esta menina, iluminada por Cristo, viva sempre como filha da luz, se ver na fé e possaria o encontro do Senhor com todos os santos no Reino dos Céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os turbos e falar os mudos, te dê em breve a graça de poderes expressar a fé para a louvor e glória de Deus Pai. Tu, que foste batizada em Cristo, estás vestida de Cristo. Aleluia! Aleluia! A Rainha! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?